Olá crianças, bem-vindos ao canal Arte com Bíblia. Hoje é um grande dia que você vai aprender muitas novidades. Você vai aprender a desenhar e a pintar. Vamos falar com o Senhor Jesus? Querido Papai do Céu, obrigado por nossas vidas, por nossa família e amigos. Te agradecemos também pela oportunidade que temos de aprender Tua Palavra e de aprender a pintar lindas coisas. No nome de Jesus, eu te amo de todo o coração. Amém. No quinto dia da criação, Deus disse, haja répteis, aves no céu e Deus criou também as grandes baleias e os peixinhos. Agora nós vamos desenhar. Então você pausa o vídeo e vai copiando tudo o que a Tia Sônia está desenhando. Agora eu vou usar formas geométricas, quadrado e retângulo para você desenhar o seu jacarezinho. Tia Sônia está desenhando. Vamos desenhar agora a grande baleia? Vamos desenhar agora a grande baleia? Faça agora um círculo para você começar a desenhar a sua ave. E nas laterais eu fiz um risco para eu ter a medida do corpinho da nossa ave. Vamos desenhar o passarinho. Pause o vídeo para você ir copiando com bastante calma. Deixe um risco para você começar a desenhar. Vamos desenhar. Chegou a hora da... A pintura. Use verde para pintar a sua tartaruga. Agora faça uma mistura de bastante amarelo com uma gotinha de preto e um pouquinho de verde. Para fazer o contorno, você usa a tinta preta e o pincel de cerdas redondas número 1. Pinte agora o seu jacarezinho usando as cores verde claro e verde escuro. Você também pode usar uma canetinha preta para fazer os contornos. Use as cores amarelo e alaranjado para pintar o peixinho. Música 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 Use a cor marrom escuro para fazer alguns detalhes no teu peixinho. A nossa ave, você usa amarelo limão, que é o amarelo claro, e use também um pouco de amarelo mais escuro, tipo amarelo ouro. Música O biquinho você pinta de alaranjado. Música Música Então, crianças, chegamos ao final da criação do quinto dia. Música Música Música